A gente está no jardim do palácio, ali em cima é a fortaleza, que é a região de lá atrás dessas árvores. Não sei se daqui dá pra ver, mas enfim, aqui é o jardim ao redor do palácio, onde eram realesas, nobres, andavam e tal. Hoje é um lugar de passeio, uma praça, um... Muitos banquinhos, pessoinhas sentadinhas, na época provavelmente não havia esses bancos, embora seja bem antigo, mas... Um barco térmico... Um cachorro ali que eu não vou usar pra passar. Cachorro ali, não vou passar não. Eu de cachorro só gosto do burger. O resto eu gosto nenhum. A professora Vera não tem medo de nada, já passou do lado do cachorro. Ela já passa repreendendo. Amarrando o cão. Boa. É uma homenagem. Olha o ilustre português. Olha a muralha ali. Olha em cima. Ai, cansei. Chega de castelo, chega de fortaleza, chega de palácio. Para mim, por hoje, já deu. Foi muito legal o passeio. Toda Vera manda um alô. Beijinho a todos e a paz para os senhores da sua. E vamos tomar água.